Você aí abriu um pet shop e está precisando emitir nota fiscal na sua empresa e não sabe por onde começar, nós aqui vamos trazer hoje alguns esclarecimentos e alguns procedimentos para você emitir nota fiscal no seu pet shop, tanto nota fiscal de venda de produtos pet, como nota fiscal de prestação de serviços pet. Bacana? Então assiste até o final. Meu nome é Eduardo, eu sou contador, nós somos especialistas no mercado pet, desde a abertura de CMPJ, emissão de nota fiscal, tributação com redução tributária, então acompanha aqui o canal que é muito importante e vai dando like, se inscreve no canal para ficar atento aqui aos nossos conteúdos, ativa o sininho de notificação para receber os vídeos sempre em primeira mão e se você precisar de ajuda de uma consultoria especializada, na descrição do vídeo tem os nossos contatos, chama lá pelo WhatsApp que nossa equipe vai te atender. Bacana? Então como emitir nota fiscal no seu pet shop, tá? Vamos falar primeiro sobre as notas fiscais de venda de comércio de produtos pet. Após, né, entendendo que você já tem o seu CNPJ, porque o primeiro passo para emitir nota fiscal é você ter a sua empresa aberta, o seu CNPJ, ok? Digamos que você está com isso em mãos, agora a primeira coisa que você tem que fazer para emitir nota de comércio é você conseguir a inscrição estadual junto à Secretaria de Fazenda do seu estado. Após você liberar a inscrição estadual, você vai ter que adquirir o certificado digital do seu CNPJ e vai ter que fazer o credenciamento para a emissão de nota fiscal na Cefaz, tá? Após fazer tudo isso, você vai ter que adquirir um sistema emissor de nota fiscal de produtos, nota de consumidor para você conseguir fazer a emissão das notas fiscais de comércio. Bacana? Agora vamos falar sobre a nota fiscal de serviços, tá? De tosa, de limpeza, enfim, de prestação de serviços sobre o pet. Como você vai ter que fazer? Primeiro, você vai ter que solicitar a inscrição municipal na prefeitura, tá? O alvará de funcionamento, inscrição municipal na prefeitura da sua cidade. Em seguida, você vai solicitar a liberação da nota fiscal de serviço, o emissor de nota fiscal de serviço da prefeitura, que funciona online lá dentro do site aí da sua cidade. Bacana? Feito isso, é só você iniciar o processo de emissão de nota fiscal e fazer essa organização, tá? O que é nota fiscal de venda de produtos pet, tem que ser nota fiscal de comércio. O que é nota fiscal de prestação de serviço pet, é nota fiscal de serviço. Bacana? E uma informação importante, pessoal, é que a melhor tributação para você pagar menos impostos no início aí, enquanto a sua empresa não cresce muito, é o Simples Nacional para Pet Shop, que traz ali uma carga tributária que começa com 4% para comércio de produtos pet e 6% para serviços pet. Bacana? Se for alguma dúvida, comenta aí embaixo. E se você precisar da nossa ajuda profissional, não esquece que na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Chama lá pelo WhatsApp. Bacana? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.